Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como está fazendo para colocar legendas automáticas quando você estiver criando o seu story no Instagram ou criando o seu vídeo naquele Reels, teste de legenda automática Stories do Instagram. Então o áudio desses vídeos que você fizer vai ser transcrito para em forma de texto que você vai poder colocar em forma de legenda nos seus Stories ou Reels. Então a gente vai estar usando o teclado do Google, o teclado inteligente que é o Gboard e ele vai permitir que a gente transcriva áudio em texto. Então o que você vai fazer é entrar no Instagram para ver qual é o teclado padrão do seu sistema. Em muitos dispositivos já vem com esse teclado Gboard por padrão. Então você vai abrir o Instagram, você vai dar um toque ali em cima na sua foto de perfil como se fosse criar um story. Aí eu vou bater uma foto aqui qualquer só para teste e eu vou dar um toque ali em cima naquelas letrinhas só para ver qual vai ser o teclado que vai subir aqui. Então como vocês podem ver eu estou com um teclado padrão do meu sistema, do Samsung, que não tem um microfone ali no topo. Então o teclado Gboard é um teclado todo branco e vai ter um ícone de microfone ali em cima para a gente estar capturando o nosso áudio. Então se você não tem instalado ele ou se ele não é o teclado padrão por enquanto no seu sistema, eu recomendo ou você ir nas configurações do seu dispositivo e tornar o Gboard como padrão ou você vai na Play Store e vê se ele está instalado. Então você vai ali na busca da Play Store ou App Store, ele tem disponível para os dois aparelhos e você consegue fazer esse truque também no iPhone. Então eu digitei Gboard ali em cima, eu acabei de instalar só para poupar um tempo mas eu ainda não abri ele. Então eu vou abrir aqui com vocês pela primeira vez porque você precisa, depois de instalado você precisa seguir alguns passos para configurar ele. Então quando você abrir o app vai abrir essas etapas aqui. Então na etapa 1 você vai precisar dar um toque nesse botão azul para ativar o teclado nas configurações do seu dispositivo. Aí quando você der um toque no botão você vai para a janela de configurações do sistema e você vai precisar marcar essa caixinha aqui do Gboard para tornar ele como para habilitar esse teclado no seu dispositivo. Aí eu vou dar um OK. Aí a etapa 2 é você selecionar aquele teclado como padrão. Então você novamente dá um toque nesse botão azul da etapa 2 e você marca o Gboard como teclado padrão. E é só isso. Essas são as únicas etapas depois que você instalar o Gboard e você volta lá no Instagram para ver se o teclado foi alterado. Então eu vou abrir de novo o Instagram. Aí eu estou nesse story test aqui que eu só bati uma foto e eu vou voltar ali em cima naquele A maiúsculo e A minúsculo para ver qual o teclado que está subindo aqui na minha tela. Aí agora vocês podem ver que o teclado mudou e esse é o visual do teclado do Gboard. Então vocês podem ver ali no topo que tem aquele ícone de microfone e essa vai ser a ferramenta que a gente vai estar usando para criar as legendas automáticas para os nossos stories ou vídeos no Reels. Então eu vou dar um toque nesse microfone. Você vai precisar dar permissão para o Gboard ter acesso ao microfone do seu dispositivo. Então eu vou dar um permitir. Aí eu vou fechar aqui para a gente estar criando um story de vídeo que capture a sua voz. E a câmera do meu celular está apontada aqui para cima da minha placa de áudio. Então eu vou... o vídeo em si não importa somente o áudio. Então eu vou começar a gravar aqui para a gente testar. Teste de legenda automática stories do Instagram. Aí no momento que você soltar o botão o Instagram vai começar a reproduzir em loop aquele story que você fez. teste de legenda automática stories do Instagram. Então o truque vai ser você apertar naquele A maiúsculo e A minúsculo com o teclado do Gboard instalado e você vai dar um toque nesse microfone para começar a capturar o que você fala. Vocês podem ver o que eu estou falando aqui nesse vídeo. Ele está escrevendo, mas não é o que a gente quer. Então na hora que eu der um toque ali eu vou parar de falar para capturar somente o áudio que foi gravado no meu stories. Então eu recomendo você, como o vídeo fica em loop aqui nessa tela, eu recomendo você apertar o microfone na hora que estiver acabando um dos loops, porque leva algum tempo para ele inicializar o microfone. Então vamos lá. Ficou um pouco com delay, né? É por isso que ele não pegou o começo. E uma coisa importante que eu esqueci de falar é que é preciso que o áudio do seu aparelho esteja sendo reproduzido. Ou seja, o que você falou no vídeo vai ter que ser escutado no falante do seu aparelho, porque o aplicativo Gboard ele vai capturar aquele áudio através do microfone. Então vamos tentar de novo gravar agora tudo o que eu falei. Agora ele pegou tudo, né? Então se você estiver fazendo um stories um pouco longo, essa ferramenta pode ser útil para poupar tempo para você não ficar escrevendo tudo manualmente. Então se na hora que você pausar ele continuar escrevendo, basta você dar um toque para editar e apagar a coisa extra que ele escreveu, ou se ele entendeu errado o que você falou, você pode corrigir aqui essa legenda. Aí você também pode adicionar um fundo para não ficar a letra solta. Eu vou colocar um fundo aqui e vou dar um check ali em cima. Agora está tudo certo, né? Basta você publicar o seu story com aquela legenda do que você falou já embutida. Então é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês aí e um abraço. Obrigado.